Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje nós vamos contar para vocês a história que dá origem aos presépios, como surgiu e como começou essa tradição entre as famílias católicas de montar o presépio na época do Natal. Também falaremos o que significa cada peça do presépio. Então, vamos começar. Para começar a falar, temos que tirar uma das maiores dúvidas de quem monta presépio. Qual o dia que o presépio deve ser montado? Bom, segundo a igreja, o presépio deve ser montado no primeiro domingo do advento. Ou seja, no nosso caso, amanhã, e desmontado no dia 6 de janeiro, que é a data onde a igreja celebra a solenidade da epifania do Senhor. O termo presépio vem do latim, que significa estrebaria ou curral. Origem Foi criado por São Francisco de Assis, isso mesmo. O santo padroeiro dos animais também foi o responsável pelo início dessa tradição católica. Ele criou no ano de 1223 o primeiro presépio. Ele montou em uma gruta, na Itália. Na época, a igreja não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias. Mas São Francisco pediu a dispensa da proibição, para relembrar ao povo a natividade de Jesus Cristo. O objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios, e colou nos portugueses no ano de 1552, por iniciativa do santo, padre José Anchieta. Dito isso, agora vou explicar a importância de cada figura e o seu significado no presépio. Os animais Eles representam a natureza a serviço do homem e de Deus. No nascimento de Jesus, forneceram calor ao local e simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. Pastores Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saberem do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. O anjo O anjo representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador de boa notícia. O anjo do presépio normalmente segura uma faixa com a frase Glória a Deus nas alturas Estrela Simboliza a luz de Deus que guia o encontro do Salvador E orientou os reis magos onde estava Jesus. É a indicação do caminho que se deve percorrer para encontrar o menino Jesus. Reis magos O ouro em ciência mirra Belchior, Gaspar e Baltazar eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Segundo São João Paulo II, a verdadeira ciência nos leva a fé, pois nos revela a grandeza da criação. O ouro significa a realeza, era um presente dado aos seis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. E a mirra, que simboliza o sofrimento e a eternidade. São José, é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho. Que lhe deu um nome, um lar e que ensinou a Jesus uma profissão, a de carpinteiro. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreiro. Maria, é a mãe do menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse sim à vontade de Deus e por ela a humanidade recebeu Jesus. Menino Jesus, é o filho de Deus que se fez homem, para dar sua vida pela humanidade. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos e te presenteamos. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou então no primeiro link, no primeiro comentário deste vídeo. Se gostou do que viu, eu peço que deixe seu like, a joinha para cima, porque isso ajuda com que este vídeo chegue a mais pessoas. Se ainda não nos segue no Instagram, é este que está aparecendo na tela. Lá temos conteúdos diários para você, católico. Então não deixe de conferir. Se ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, peço gentilmente que se inscreva, porque dessa forma você nos ajuda a transformar o Youtube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau. Tchau.